Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mudanças quando estamos abandos no professor. Então você pode usar a Clerc essas duas Records. Ele vai utilizar a Brahm-Santa. Ele vai usar a Sao C 설�. Ele vai usar no referral pra closeraintagem, irá ver se tiver grana. O Dele Salazar Bien. 100 100 Arunma, Mataji Mataji, Mataji, Mataji Mataji, Mataji Mataji, Mataji Mataji Tomei Bazo 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 Tomei Jamin Bazo 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 Tomei Bil Não, 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 não. Aqui está o quarto, os 24h doers de chegam, e aí você vai embora, não vai embora. Você pode ir embora. O que você vai indo? Então, você vai embora. Não, você vai embora? Mas vamos embora. Não, estou indo embora. Você vai embora embora ou vá embora? Aqui está a mano. Aqui está a mano. Aqui está a mano. Aqui está a mano. Olha, estou criando a mão. Olha, não. Já não. Não pode dar uma olhada. Você está no meu. Aqui está o seu poste. Você não tem a mão. Você está no meu. Você tem a mão. Você tem a mão. Nos dedos para a mão. Deixe. Tudo bom? É isso. Está no meu. Está no meu. Não é muito bom. Estamos no meu. Não, mas assim, você se deve tomar ou não. Tu não me enveja, não me enveja. Não, não, não me enveja! Ele não sabe. Ele disse que as pessoas já estão interessados. Há tia uma porta doce? Primeiro, suas etas? Primeiro, nossa mãe fica pronto. Pagoda para chegar lá. Queremos que isso vai alcanço. Eu não vim aqui. Olha aí aunca e um falha… Você fica com o sentimento, eu lembro de foco! Ei, eu já disse que… Nós falamos um poder, mas eu falo em mim mesmo. O que é isso? Não, 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 não. Não se esqueça de ser um maldito. Você não esqueça de ser um maldito. Você não esqueça de ser um maldito. Não esqueça de ser um maldito. Não é? Não. Você pode deixar de ser um maldito. Isso é o que você quer fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Está aqui. Norte.